A coxoplastia ou cirurgia plástica das coxas consiste basicamente em retirar pele das regiões mais flácidas dos membros inferiores das coxas. Normalmente esses casos acontecem nos pacientes também que tiveram grandes perdas de peso após as cirurgias bariátricas principalmente ou perdas de peso por exercício ou por envelhecimento mesmo. A região que mais é acometida nesses casos é a região interna das coxas. A técnica basicamente consiste em retirar um fuso de pele desses pacientes na região interna das coxas onde a cicatriz resultante pode ser na virilha ou uma cicatriz vertical que vai da raiz da coxa quer dizer desde a virilha em direção ao joelho na parte interna. Essas cicatrizes verticais elas protegem a região perineal. Isso quer dizer que quando a gente retira a coxoplastia, faz a coxoplastia com a cicatriz vertical nós temos pouco problema em relação à cirurgia quando a gente deixa a cicatriz somente na virilha. Quando nós fazemos a cirurgia na virilha nós temos que retirar grandes fusos de pele e a cicatriz resultante na virilha pode eventualmente pesar ao longo dos anos e ao invés de ficar colocada exatamente na marca do biquíni, da calcinha, da sunga, ela acaba abaixando e ficando um, dois dedos abaixo da colocação da roupa íntima. Então esse é um problema que nós vemos com essa cicatriz, mas muitas pacientes ainda preferem essa abordagem. Já a cicatriz vertical que fica da virilha até o joelho é uma cicatriz que aparece pouco quando o paciente está em pé andando, porque uma cicatriz fica imediatamente na região interna onde ela fica pouco visível, mas ela é mais notada quando existe um afastamento das pernas. No caso do homem se for sentar com bermuda, no caso das mulheres no andar apressado. Essas pacientes elas têm uma melhora nesse conforto para andar, nesse conforto para se vestir com uma peça de roupa, principalmente no verão, mais leve, onde você não precisa proteger a pele da coxa interna. Mas é uma cirurgia que vai fazer uma troca de um contorno corporal mais adequado por uma cicatriz que sim é visível ao longo dos anos e que é uma cicatriz que a paciente tem que observar bem, ver fotos de como são essas cicatrizes para tomar a decisão se deseja se submeter ao procedimento ou não. O pós-operatório da cirurgia de coxoplastia é um pós-operatório relativamente tranquilo. Quando a gente faz a cirurgia dentro da técnica e as pacientes entendem os cuidados necessários no pós-operatório de limpeza, de higiene, é uma cirurgia que tem um índice de complicação muito baixo, apesar da região ser uma região de realização difícil de curativo. Na primeira semana a gente recomenda uma deambulação, quer dizer, um andar frequente, mas com pouca intensidade, pouco volume, quer dizer, anda várias vezes, mas pouquinho. E a partir da primeira semana, quando a gente já tem uma certificação de que a cicatrização está ok, um aumento desse volume da deambulação é maior para que volte a ter uma circulação mais adequada na região e ajude a desinchar mais rapidamente a cirurgia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.